Opa, pessoal, tudo bem? Pessoal, bom dia, tudo bem, querido? Nossa, que emoção, hein, querido céu? A gente nem dorme direito, é, esperando, não é? Eu imagino você que tá concorrendo aí, deve ficar doido, né? Professor, eu fico doido, quero dar dois recados aqui rapidamente, ó, primeiro, eu vou enviar o saxofone pra você, querido, Deixa eu pegar ele aqui, só um minutinho, vou pegar aqui, ó, eu vou enviar o saxofone pra você e o tudel dele, porque esse sax vai com dois tudéis, lembra? Professor, lembra? Lembra? Então o tudel dele, eu vou colocar ele dentro da campana, tá bom? Peraí, deixa eu virar aqui pra vocês dar mais uma olhada aqui no sax, tá? Então, o tudel desse sax, ele vai aonde, professor? Eu vou colocar, tá? Dentro da campana, porque foi assim que eu recebi, tá? Onde que guarda o tudelzinho dele? O segundo tudel, que são dois, aqui, ó, numa bolsinha externa, tá? Mas como isso aqui vai, talvez, pelo correio, uma transportadora, não sei onde você mora, né, você que vai ganhar, Às vezes, né, é melhor enviar pra uma transportadora ou, às vezes, pelo correio, então, eu não posso pôr ele aqui fora, assim, ó, Porque é perigoso, né, mas ele vai todo embalado, lógico, mas mesmo assim, então, aqui dentro é uma proteção maior, né? Um tudel tem lugar pra ele aqui dentro, tá? Tá vendo, ó? Tem um lugarzinho aqui pro tudel, ó, tá aqui dentro. Mas o outro tudel, eu vou embalar ele com plástico bolho, eu não sei como que vai ser isso, e vou colocar ele dentro da campana, tá? Tô avisando, né? Porque o que acontece, né? O pessoal lá, né, vai receber lá, vai falar, é, mas não era dois, né? Cadê o, cadê o danado aqui? Então, ó, tá aqui o saxofone, ó, lindíssimo, né? Olha, que instrumento lindo, né, fazer mais o último... O professor sorteia logo, pelo amor de Deus, eu quero dizer isso, então, eu vou embalar ele, e ele vai aqui dentro, tá bom? Vai chegar aí, e diz, ô, professor, então, não veio, não veio, é que tá lá dentro, tá escondidinho. Aí depois, no seu uso, no dia a dia, aí você coloca onde você quiser, não é? Tem as bolsinhas aqui fora, tá bom? Esse estojo, professor, por que que é assim? Que esse estojo é o chamado estojo light, né? Que que é isso? É um estojo leve, tá? Pra você levar ele no avião, quando você vai viajar, eles deixam ir lá dentro da cabine, lá com você, tá? Que é esse estojo aqui, ó, super prático. Aqui dentro, querido, tá? Tem um zíper grandão, que é onde tem as alças do estojo, tá? Eu não falei isso aqui, eu podia ter falado isso nas propagandas do sorteio, mas, ó, tá bom? Pra você prender ele como uma mochila, se você quiser, tá? Um instrumento magnífico, tá? É esse aqui, o magentos, tá bom, queridos? E a gente vai agora pra passar pro sorteio, deixa eu colocar ele aqui. Então, onde eu queria chegar aqui pra você? Olha só, querido, tá? É muito importante isso. Outro recado, então, qual é? O ganhador entra em contato comigo, tá? No período de um mês, tá bom, querido? Tá? Hoje, ó, primeiro de outubro, amanhã as eleições. Ai, querido, você no Brasil, pelo amor de Deus, hein? Olha o que você vai fazer, hein? Olha o que você vai fazer, pelo amor de Deus, hein? Mas o que acontece? Um mês, você entra em contato comigo, tá? Se no dia 1º de novembro, querido, ninguém entrou em contato comigo, eu vou sortear esse saco de novo, tá? Tô avisando isso porque aconteceu em um dos sorteios que deu um trabalho pra encontrar a pessoa, né? A pessoa acha que não vai ganhar, querido. Aqui é transparente, então todo mundo tem chance de ganhar, tá bom? Todo mundo tem chance de ganhar, tá? Então, professor, como é que funcionou? Tem uma lista, não é? Você deu lá, né? Você se inscreveu e você ganhou um número aleatório, porque antigamente os números, eles não eram aleatórios. O cara se inscrevia, tinha o número 1, aí o outro era o número 2, o outro era o número 3, aí às vezes tinha um número lá, não sei, 3, 3, 3, né? Que era a sequência que o cara foi... Aí ele fala, ah, não, é muito difícil, embora não tenha isso aí, né? Matematicamente, a probabilidade de ganhar o 3, 3, 3 e o 2, 1, 3 é a mesma, né? Mas aí o que eu fiz? Então, hoje em dia, os números são aleatórios. Conforme o cara vai se inscrevendo, o computador vai dando um número aleatório pra ele. Então, lá na lista, tá? Você tem a lista, né? Lá dentro do site tá a lista lá do nome das pessoas e os números da sorte. Tudo transparente pra você conferir. Então lá, o menor número é o 201. E o maior número aleatório é o 671, tá? Então todos os números estão entre esses números aqui, ó. 281 menor, inclusive ele. E vai até o 671, inclusive ele, tá? O maior e o menor número aqui pra você, ó, tá? Eu sorteio sempre a primeira unidade. Dá pra ver aí? Dá pra ver, né? Eu sorteio a primeira unidade, depois a dezena, e depois a centena, tá, queridos? Tá? Então vamos lá. Começamos o sorteio, então. Tá? Que a minha oração hoje de manhã sempre é essa. Olha, que ganha quem mereça ter esses saques aqui, não é? E de repente você vai ganhar num sorteio futuro. O que importa é o quê? Você teve acesso ao site, você viu as aulas, você teve o material pra estudar, e ainda concorreu a um saques, querido. Tá? Eu, esses saques aqui, ó, saem da minha coleção pessoal, querido. Olha que legal isso daqui, não é? Você pode comprar o Magento na Sakshop, né? Sakshop.com.br, tá? E, tá, só que eu não tenho, assim, entre as, palavra feia, um rabo preso com ninguém, querido. Com ninguém, tá? Eu sou livre. Esse saques é da minha coleção pessoal. Você tá entendendo isso daqui? E mesmo os outros saxofones que foram sorteados, querido, saem do meu bolso. Eu faço isso com prazer. Muitas vezes, o número ali de inscrito nem paga o saques. E eu, minha mulher fica doida, fica doida. Tem um pessoal aqui, inclusive minha mulher me olhando aqui. Mas é um prazer fazer isso. Quero dar um presente ao meu assinante. Vocês estão entendendo isso daqui? Algo que faça diferença, tá? E muitos, eu sei que muitos assinantes, querido, talvez nunca vai ter condição de comprar um saque desse. Tá? Um valor de 8 mil e 300 reais num saque. Tá? Então, é um prazer fazer. Ó, vamos lá então, ó. Então, eu vou colocar as bolinhas aqui dentro, tá? Dá pra ver certinho aqui, ó. As bolinhas vão de zero, tá bom? Olha aí, ó. Começa aqui, ó. Número zero. Dá pra ver aqui, ó. Zero, dá pra ver. Eu vou fazer assim, ó. Só pra ver aqui, tá? As bolinhas são todas iguais, ó. Zero. Beleza? E vamos lá, pessoal. Começamos, ó. Zero. Quem será que vai ganhar isso aqui? Entre em contato comigo, tá bom? Um. Tá? Ó. Opa. Quase foi de novo aqui, ó. Um. Tá? Aí, ó. Um. Vai lá pra dentro, tá bom? Ó. Ó. Beleza? Dois. Professor, ganhei. Entre em contato comigo, tá, querido? Professor, tem que entrar? Tem que entrar, querido. Então, eu não sei quem é você. Inclusive, agora, né? Tanto o mercado pago, ele não mostra mais, ó. Balinha número três. O endereço dos clientes, queridos. Tá? Eu tenho acesso ao quê? A telefone, a e-mail e ao CPF do comprador. Tá? Três. Mas eu não tenho mais acesso aos endereços dos clientes, queridos. É uma mudança, né? Do mercado pago isso. Tá? Você que tem alguma lojinha e trabalha pelo mercado pago no Brasil, você sabe o que eu tô falando. Tá bom? Então, aqui, ó. Quatro. Beleza? Quatro. Vamos lá. Bolinha cinco. Ai, professor, que emoção, hein? Pelo amor de Deus, professor. Tô doido aqui, ó. Olha aí, ó. Tá? Essa é a cinco. Beleza? Bolinha seis. Bolinha seis, ó. Tá? Então, eu vou sortear primeiro. Ai, meu Deus. Quase foi embora. De novo. Seis. Ela tá esperta as bolinhas. Tá? Se soltar aqui muito alto. Seis, ó. Então, querido. Sortear primeiro o quê? A unidade. Tá? Vamos lá, então. Olha, que legal. Professor, que emoção, que emoção, que emoção. Vamos lá, professor, professor. Não enrola. Não tô enrolando, não, querido. É porque tem que ser transparente, ó. Número oito, não é? Pra todo mundo ver, tá? Que o negócio tá real. Por que você tá fazendo pular a bolinha? Porque no último sorteio, querido, alguém falou assim, professor, faz pular a bolinha pra gente saber que é tudo, né? A bolinha é tudo igual. Não precisaria isso, querido, tá? Porque não é o primeiro sorteio que eu tô fazendo, querido. Isso aqui eu faço já. Eu já perdi a conta de tantos sacos que eu já dei pro pessoal já. Não sei mais, tá? Essa que é a verdade. Lá no site, você encontra ali, você entra no blog do site. Bem no começo ali, tá escrito assim, sorteio pra você. Clica ali, tem um monte de ganhador ali. E não são todos. Porque teve uma época, lá no começo do site, que a gente não tinha espaço, sabe? No provedor, pra colocar tudo que a gente queria. Hoje não é mais assim. Hoje é ilimitado. Então, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que os primeiros ganhadores nem estão lá. E você vai ver o tanto de gente já ganhou. Gente de Tocantins, de Manaus, Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasil todo, querido. Tá? E a última bolinha, o 9, tá? Olha aí, ó. Tá? Olha aí, tá? Beleza? 9. Isso. Mais transparente que isso, querido. Tá bom? Então, olha aqui, ó. Fechei agora. E agora eu vou sortear o que, professor? A unidade. Ai, meu Deus do céu. A unidade, hein? Tá aqui na... Isso, dá pra ver, né? Ó. Eu não posso ver, tá, querido? Eu não posso ver aqui que bolinha que eu tô tirando. Então, antigamente, eram os nossos filhos que faziam o sorteio, inclusive. Mas eles cresceram. Ficaram com vergonha, né? E aí não quer mais aparecer, ó. Tá bom? Vamos lá, ó. É normal, né, queridos? Olha aí. Fechei o olho aqui. Vou abrir. E vou pegar o quê? A unidade agora, hein? A unidade. Vamos ver qual que vai ser. A unidade é a bolinha, número. Tá? Você que está vendo aí. O que que é? Zero. Tá? Unidade zero. Vou deixá-la aqui por enquanto. Só pra me marcar na minha folhinha aqui, ó. Tá? Ô, professor, mas eu não ganhei, não, querido. Vamos ver aqui quem ganhou, então, não é? Seja feita aqui a vontade de Deus nisso aqui, querido. Tá? Deus não é contra isso aqui, não, viu, querido? Deus é contra o pessoal que pega todo o dinheiro dele, tá? E gasta em jogatina. Isso tá errado, tá bom? Isso Deus não... Deus... Ó, pra você ter uma ideia, queridos. Eles escolheram o substituto, né, do discípulo Judas. Através de um sorteio na Bíblia, tá lá em Atos dos Apóstolos isso, tá? Era usado isso aqui no povo de Israel. Eu quero dar um sax pra um aluno meu, não é? Então, como é que eu vou fazer isso de uma forma justa? Porque tem aluno que já toca muito, tem aluno que tá aprendendo, tem aluno que tá no meio. Você vai falar assim, ó, quem tocar a melhor música ganha. Não dá pra ferir isso daí. É a forma mais imparcial, tá? Agora, querido, ó, zero, tá? Eu vou ter que voltar a bolinha zero lá pra dentro novamente. Por quê? Porque vai que daí, aqui é, sei lá, né, um zero também, não é? Pode ser que seja o número 300, ou então 300 e... ou 200, não é? Então tem que ter um zero lá dentro da... 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 aqui do vidrinho, tá? Devolvi o zero lá pra dentro. E agora, professor? Agora eu vou sortear o quê? A dezena. Vamos lá? Ai, 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 hein? Quem que vai levar esse saxofone dessa vez, hein, querido? Fique atento no site, vai entrar novas aulas aí, tá? No mês próximo aí, mais aulas pra você curtir. Coisas inéditas, coisas importantíssimas pra você, tá bom? E no futuro mais sorteios ainda. Então fica sempre ligado, tá, querido? Mantenha-se cadastrado lá. Eu não mando e-mail direto pras pessoas, vocês sabem isso, tá bom? Às vezes eu mando e-mail, quando eu mando e-mail é uma promoção, um detalhe, é um e-mail aí cada seis meses. Então fica cadastrado lá pra você ficar sabendo das novidades. Vamos lá? Fechei o olho aqui, ó. Agora é a dezena. Vamos lá, hein? Peguei mais um aqui. Vamos ver qual que é a bolinha. É. Tá de ponta cabeça, peraí. Nove. Isso. Nove, querido. A dezena, nove. Deixa aqui a bolinha ainda aqui, ó, tá? Pra eu marcar aqui que é nove. Nove. Por que isso, professor? Porque eu tô fazendo aqui, né, querido? Ao vivo, né? Depois eu esqueço o que eu sorti aí. Como é que vai dar certo isso, professor? Como é que vai, né? Tá? Olha aqui, ó. Nós temos, então, o número noventa aqui, ó. Então pode ser o quê? Duzentos e noventa, né? Porque o menor número é duzentos e um. Então pode ser duzentos e noventa, trezentos e noventa, quatrocentos e noventa, quinhentos e noventa. Seiscentos não dá, porque é seiscentos e setenta e um, né? Então quinhentos e noventa é esses números aqui, hein? Aí, 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 hein? Quem vai levar? Quem vai levar? Quem vai levar? Vamos ver agora, então, hein, queridos? Vou devolver o nove lá pra dentro, novamente, não é? Tá? Vamos lá. O nove já se bem que nem daria pra ser nove aqui, não é? Não dá pra ser nove aqui. Não precisa voltar ele lá pra dentro, não é? Não precisa, professor. Por quê? Porque o maior número é seiscentos e setenta e um. Então não dá pra ser novecentos, hein? Então eu já vou deixar esse nove de fora aqui. Né? Porque senão ele mata nada do coração. Ah, é o nove. Não tem, né? Tá bom? Estão entendendo isso aqui? Estão entendendo, professor? Então vamos lá. Agora, hein? Vamos ver. Pra quem que vai sair isso? Pra quem que vai sair? Isso aqui. Obrigado, hein, produção. O pessoal tá aqui atrás, aqui, olhando aqui. Porque tem que ficar se calizar, né? Vai que eu tô fazendo água aqui. Não, 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 não. Ai, que medo. Um sábado o pessoal vai ganhar um saxofone. Ai, meu Deus. Na faixa. Só entra em contato comigo, hein, professor. Ó, professor, ganhei, ganhei. Ó, sou eu. Eu consigo ver teu CPF aqui, alguns dados, mas eu não tenho aqui seu endereço, tá? Preciso saber seu endereço. Vamos lá. Atenção, atenção. Não pode olhar, professor. A centena agora, hein? Olha lá, peguei uma bolinha. Centena é quatro. Tem quatro? Tem, porque tá entre os números. Então, 490 é o ganhador. 490 é o ganhador. Parabéns! Professor, parabéns. Vamos dar parabéns ao ganhador, querido. Ô, professor, parabéns, parabéns. Tá aqui, ó, número 4, tá? Que foi o último aqui sorteado. 4, tá bom? 4, né? Olha aí. E agora, professor, o que você vai fazer? Agora vamos tentar ver aqui quem que é essa pessoa, tá? Número 4 aqui. 490, eu falei, não é? 490. Viu como é bom? Não tá? Não é, professor? É, é. Vocês estão vendo as coisas aqui, mas não é isso aqui, não. Ó. Vamos lá. Olha. É a primeira ganhadora. Nunca teve uma mulher que ganhou. Primeira vez, hein? Desde 2007. Parabéns! Olha aí, quem é? Ana Paula Feltrin. 490. É o número dela. Coloca o e-mail dela aí pra eles, ó. feltrin.paulinha.gmail.com Professor, qual que é a cidade? Não tem aqui, professor. Não tem agora. Mas depois vocês vão sabendo. Tudo da Ana Paula e tal. Eu tenho aqui os dados dela, né? Mas eu não posso dar aqui. O que que é? CPF. Esses dados eu tenho. Mas outras coisas eu não vou ter aqui. A Ana Paula Feltrin. Tá aqui o e-mail dela. Feltrin.paulinha.gmail.com Nossa primeira ganhadora da história do site, querido. Só ganha homem aqui, gente. E tem mulher pra caramba aqui, viu? Mas ganha homem. O homem ganha toda hora aqui, os homens. Vamos ver aqui se eu consigo. Se tem mais algum dado dela aqui que eu possa pegar aqui pra nós, tá? Tá? Mas aqui... Parabéns! Parabéns! Mais uma vez! Parabéns aqui a ganhadora. Queria saber onde ela é, mas não tem mais o... Não tem mais os dados aqui. Não tem endereço aqui, queridos. Poxa vida, hein, professor? Vou procurando aqui. Vamos ver se eu acho mais algum detalhe dela. Você vai ficar só nisso aqui por enquanto. Por enquanto, depois que todos os dados. É super transparente, tá bom? Tá? Então, você pode ir lá na lista, lá. Professor, posso ir lá na lista? Sim, você pode ir lá na lista. E... E procurar lá. Você vai ver que vai ter esse nome lá. Ana Paula Feltrin. Que o número dela é 490. É o número da sorte dela. E o e-mail dela é feltrin.paulinha.gmail.com Tá? Então, pera lá, pera lá. Deixa eu ver se eu consigo achar mais algum dado dessa mulher aqui. Não tá entrando aqui. Deixa eu ver. O que eu tenho aqui? Nossa, ela já é uma assinante, assim, frequente do site. Já não é a primeira vez que ela assinou. Tá? E o que mais que eu tenho aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Sobre ela. Então, ó, querida. Você tem que entrar em contato conosco, tá? Tá? Você vai entrar em contato conosco. Então, eu tenho aqui o CPF dela. Isso eu não posso falar aqui. O que mais que eu tenho aqui? Ela pagou com o MasterCard. A compra dela foi em que dia aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. No dia 25 de agosto, cara. Ela comprou. Tá? Olha só. Nós já tivemos de tudo aqui. Gente que compra bem no comecinho da promoção. Eu já tive ganhador que comprou no último dia, meu. Imagina a sorte dessa. No último dia, não é? Foi o último aí. O tal de... Como é que ele chamava? Acho que ela tá a Mir, se eu não me engano. Comprou no último dia. Tá? Pessoal, olha isso aí. Tá? Um grande abraço pra você. Eu espero que eu não tenha esquecido de dizer nada aqui. Eu tinha até feito aqui uma coisinha que eu queria ter falado isso. Que é do Tudel, lá dentro da campana. Pra entrar em contato comigo até o dia 1º de novembro, hein, Ana Paula? Você tem até o 1º de novembro, hein? Se não, sorteio de novo. E aí eu não vou lançar um novo sorteio. É pra ir aquela lista que já tá ali o sorteio de novo, tá? Não é assim, ah, agora vai lá, tem tempo de novo. Não, não. É vocês que já fazem parte, tá? Olha aí, todo mundo torcendo lá. Pra ela não entrar em contato aí, ó. Mas esse povo é mau, hein? Vocês são mau, hein, professor? Ela não vai entrar em contato não com esse aqui, né? Não, não. Olha lá, hein? Tá? E o que mais que eu queria falar? Então, os detalhes desse sorteio aqui, eles vão ficar aqui na tela, na entrada do site. Peço perdão, tá? Porque às vezes você entra, tem que ficar fechando aquela coisinha. Mas tenha paciência comigo, tá? É por causa da transparência. Então vai ficar ali, aqui na entrada do site, tá bom? Por um tempo, acho que um mês, mais ou menos eu deixo. E depois ele fica pra sempre lá dentro do blog. Pra sempre lá. O sorteio, o número, quem ganhou, a foto de quem ganhou. Ah, tá! É, eu esqueci de falar isso, ó. Você que vai receber o sax, Ana Paula, você vai mandar uma foto pra mim, tá? Segurando teu sax aí, toda bonitona, tá? Tá bom, Ana Paula? Tá? Toda, né? Produzida, faz chapinha, tudo. E faz essa foto, porque é importante, tá? Pra nós todos conhecerem você. Ver que é real, ver a cidade, ver quem ganhou. Você com o sax, tá? Isso é muito importante, tá bom? Tá? Recebeu o sax, fotinha pra mim, tá? O que mais? É isso, queridos. Olha aí, tudo de bom pra você. Um excelente sábado, querido. Amanhã na votação, querido, faz direito, hein? Tá? Não é só no Brasil, não, querido. No mundo, todos nós que, né, tem que votar pra presidente. Isso é obrigatório, independente de onde você tá. Então, queridos, tá? Por favor, hein? Hoje em dia você tem que escolher o menos pior, né? Você vê qual que é o menos pior. Aí você vai o menos pior, né? Mas vota com consciência lá, tá, querido? Beleza? Um grande abraço pra você, viu? E nós nos vemos aí no site, no YouTube, próximo sorteio, tá? Tudo de bom pra você. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém.